O que nós fizemos foi garantir aquilo que prometemos na campanha. Prometemos que estaríamos sempre com a Madeira. Prometemos que dou a quem doer. Isso sim, dou a quem doer. Seja contra quem for, defenderíamos sempre os madeirenses. 2016 foi um bom ano para o PS Madeira. Estamos sempre com a Madeira e todos os dias na Assembleia da República, na Assembleia Legislativa, nas Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia. A nossa causa são as pessoas da Madeira e Porto Santo. O PS Madeira sempre esteve ao lado da autonomia. Sempre defendiu o melhor para os madeirenses e porto-santenses. Temos um orgulho no nosso passado, na nossa história, em todos os que contribuíram e em todos os que continuam a participar e a lutar pelos ideais e princípios socialistas. Somos de confiança. Somos sérios. Temos as melhores propostas. As melhores políticas são inclusivas. São para todos e não apenas para alguns. São para Madeira e Porto Santo. O Parlamento Europeu, nas nossas Câmaras e Juntas de Freguesia, a transparência e o rigor, as políticas sociais, o investimento público, a defesa firme das pessoas, são a nossa marca. Na Assembleia Legislativa da Madeira, os nossos deputados têm feito a diferença. Temos liderado o combate político. Não baixamos os braços. Erguemos, sem medo, a nossa voz. Apresentamos propostas e soluções para os problemas da Madeira e Porto Santo. Respondendo com esperança e convicção aos ensaios dos madeirenses e porto-santenses. Na Assembleia da República, 2016 foi também um ano de triunfo para o Partido Socialista da Madeira. O presidente Carlos Pereira e o deputado Luís Vilhena garantiram 5 milhões e meio de euros para fazer face aos prejuízos dos terríveis incêndios do verão passado. Mas a grande batalha, a nossa maior vitória, a melhor conquista, A brinda que trouxemos para todos os madeirenses e porto-santenses foi termos assegurado o cofinanciamento pela República em cerca de 50% da construção do novo hospital. Mais uma vez mostramos que a nossa influência é em Lisboa e mais uma vez mostramos que os melhores governos para a região são os governos socialistas. Já assim foi no passado e assim continua a ser. 2017 será um importante ano para o Partido Socialista da Madeira. Estamos unidos e mobilizados. Somos fortes porque somamos todas as partes. Contamos com todos, com os nossos autarcas, com as nossas concilias que ajudem todo socialista da Madeira, com os nossos militantes e simpatizantes. Vamos consolidar e aprofundar o poder autarca que temos. Vamos ser mais fortes em 2017. Vamos ter mais câmaras e mais juntas, mais variadores, mais deputados municipais, mais membros de freguesia. Estamos sempre com a Madeira e somos a alternativa, a esperança para que em 2019, finalmente, sermos governo regional porque a nossa causa são as pessoas. A nossa causa é a Madeira e o Porto Santo. Obrigado. 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 Obrigado.